Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Olá amigos do nosso canal, hoje vamos falar de uma bela fazenda no Vale do Araguaia, região que emana leite e mel, tudo que planta dá, área total 696 hectares, área aberta 387 hectares, hoje precisando de limpeza, uma terra de dupla aptidão, área excelente, espetacular para agricultura, tudo de bom tem nela, argila excelente, de 25 a 45, chuvas 1.900 a 2.200, altitude 270 metros, outro item favorável para agricultura, totalmente plana, totalmente plana, com terra vermelha agilosa, um pouco de barro amarelo, com presença de cascalinho chumbinho e parte com um cascalho mais grosso, mas uma excelente terra, rico em água, com nascentes e represa, a logística dela é fantástica, 4 quilômetros do asfalto, 4 quilômetros do armazém de grãos, excelente, olha, vamos falar das benfeitorias? Casa-sede, casa de caseiro, poço semi-artesiano, água encanada e energia elétrica, quanto a documentação, totalmente regularizada, completa, preço por hectare, 18.596, preço total 12.960. Gostou da oferta? Agenda sua visita, venha conhecer, passa sua proposta, a condição de pagamento a combinar. Luiz Pereira sempre tem um negócio bom para te apresentar, assista sempre as nossas ofertas, seja inscrito em nosso canal, compartilhe, ative o sininho para novas notificações, todos os dias apresentando novas propostas de negócios para você. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, inscreva, ative as notificações e o nosso muito obrigado.